Seis meses nesta semana da maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul. Seis meses e famílias ainda aguardam notícias sobre pessoas desaparecidas. Foram 183 mortos. Essas imagens vão ficar na nossa memória para sempre, né? Como é a nossa maior catástrofe. Porto Alegre, por exemplo, totalmente debaixo d'água, o que aconteceu com as pessoas que tinham pouco, quase nada. Aí você ainda vê construções de alvenaria, os prédios. Tem que ver o cenário nos locais mais humildes, foi uma coisa de maluco. 27 pessoas seguem desaparecidas, ou seja, quase 30 e quase 2 mil ainda vivem em abrigo. Passado o meio ano da tragédia, o Estado demonstra alguns sinais de recuperação com a retomada de atividades econômicas, sociais e tudo mais. Mas é muito difícil esquecer as imagens impressionantes que rodaram o mundo. As casas debaixo d'água, os barcos circulando no lugar dos carros, famílias inteiras resgatadas, cidades arrasadas, transporte que foi paralisado, o aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre fechado, os pontos turísticos, comércio, tudo tomado pela água, pela lama. Felizmente, muita coisa já recuperou e ainda está em recuperação, mas o cenário dificilmente será esquecido pelo povo gaúcho e pelo Brasil. Pessoas ainda vivendo em abrigo e ainda desaparecidas.